Não há dúvidas que os estrados de madeira caíram nas graças de muitas pessoas. Quando utilizados na decoração, garantem economia e sustentabilidade, seja para fabricar móveis, objetos diversos e até verdadeiros cenários, como um jardim com paletes. Já pensou em se inspirar nessa ideia para montar um espaço interno impecável? Se a sua casa ou apartamento tem um espaço pequeno e você deseja trazer um pouco de verde dentro do lar, o jardim vertical de palete é uma ótima alternativa sustentável e barata. E o melhor de tudo, são tantas opções incríveis disponíveis que é possível montar um jardim de temperos, hortaliças, suculentas e muito mais. De fato, criar uma decoração com paletes para o nosso jardim pode tornar essa área ainda mais aconchegante em sua casa. Confira as ideias criativas que trouxemos para te inspirar e crie também com todo o seu poder de improvisação. Para quem gosta de paisagismo e design de exteriores, esse vídeo é um prato cheio. Quer mudar ou renovar a decoração de seu lar? Então, invista pesado em jardim suspenso de palete, que é uma opção linda, diferente e muito barata, principalmente se você conseguir de graça um palete ou conseguir de graça vários paletes. Ideias com paletes para jardim São vários móveis lindos que você pode criar com paletes para decorar o seu jardim. Essas ideias certamente vão transformar a decoração do seu jardim para melhor. O jardim é um ambiente da casa destinado à colocação de flores e plantas variadas, que combinadas com itens de decoração, como mesinha e cadeiras, oferecem a toda a família um local de paz e tranquilidade para momentos de relaxamento. A decoração com paletes é sustentável, ecológica e barata. Usando a criatividade, é possível fazer vários itens para o seu jardim, unindo beleza e funcionalidade. Confira a seguir as melhores ideias com paletes para jardins. Como utilizar paletes no jardim? Como utilizar paletes no jardim? Muitas vezes, seria descartado, por isso, consideramos uma decoração sustentável. Existem muitas maneiras de fazer um jardim com paletes, ou jardim com paletes. Ambas as formas estão corretas, e de usar o item para decoração, sendo alguns dos tipos. Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí